Música Menina bonita Eu gosto do teu jeito assim Menina solteira Adoro o teu jeito assim Eu não sei o que você me fez Você está a me dominar Eu não sei o que você me deu Você está a me bitucar Esse teu jeito está doce Está doce Está doce Esse teu jeito está doce Está doce Está doce Baby girl, chega perto de mim Paracha me leva ao céu Baby girl Não sinto a pena de mim Me estraga que sou só teu Baby girl Chega perto de mim Paracha me leva ao céu Baby girl Não sinto a pena de mim Me estraga que sou só teu Eu não sei o que você me fez Você está a me dominar Eu não sei o que você me fez Eu não sei o que você me deu Você está a me bitucar Eu não sei o que você me fez Eu não sei o que você me fez Você está a me bitucar Paracha me leva ao céu Baby girl Chega perto de mim Paracha me leva ao céu Paracha me leva ao céu Baby girl Não sinto a pena de mim Me estraga que sou só teu Baby girl Chega perto de mim Paracha me leva ao céu Baby girl Não sinto a pena de mim Me estraga que sou só teu